Se você sente saudade da felicidade de um dia ter Feliz as mãos te apagando em você o fogo de um amor sem fim E se essa tal saudade for doce saudade que te faz feliz Vem a você a certeza de que as nossas vidas foram amor e paz Siga então essa saudade doce dentro do teu coração Ela é o teu bem maior, exemplo de um puro amor Siga então essa saudade doce dentro do teu coração Ela é o teu bem maior, exemplo de um puro amor Quando há certeza da ausência nos levar daqui E resta histórias alegres lembranças que nos faz rir Brotando da luz e saudade, saudade boa de sentir Brotando da luz e saudade, saudade boa de sentir Se você sente saudade da felicidade de um dia ter Feliz as mãos te apagando em você o fogo de um amor sem fim E se essa tal saudade boa de sentir E se essa tal saudade for doce saudade que te faz feliz Vem a você a certeza de que as nossas vidas foram amor e paz Siga então essa saudade doce dentro do teu coração Ela é o teu bem maior, exemplo de um puro amor Quando há certeza da ausência nos levar daqui E resta histórias alegres lembranças que nos faz rir Brotando da luz e saudade, saudade boa de sentir Brotando da luz e saudade, saudade boa de sentir Brotando da luz e 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 saudade boa de sentir